Por amor já fiz e farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer até o amor da gente Por amor já fiz e farei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer fazer valer Fazer valer a pena o amor da gente 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 Obrigado.